Olá, pessoal! Vamos fazer um Maira Responde, uma pergunta que veio aqui no direct do Instagram. Criança fica olhando ventilador. Deixo ela olhar até quando ela quiser. Que difícil, né? Primeiro a gente precisa entender por que e o que faz uma criança que é autista, por que ela tem mais interesses em máquina de lavar que fica girando, ventilador que fica girando, folhinha, desde bebês a gente já consegue observar os bebês buscando coisas que tenham movimento repetitivo mais do que figuras e seres que tenham movimentos biológicos imprevisíveis. Isso acontece porque dentro do cérebro, desde que essa criança nasceu, ela tem alterações e diferenças no processamento sensorial. O que é processamento sensorial? Tem a ver ali com uma área do cérebro que tem relação com o tálamo e circuitos que envolvem essas regiões, essas áreas do cérebro. Os estímulos chegam e são percebidos de uma maneira diferente em pessoas autistas do que em pessoas não autistas. Então, desde que elas nascem, elas têm algumas percepções, algumas sensações diferentes, visuais, táteis, de todas as áreas sensoriais. Isso faz com que elas se interessem e reajam diferente do padrão a todos os estímulos do ambiente. E quando ela tem ali um ano, um ano e meio, dois anos, a gente começa a perceber algumas diferenças, como essas, por exemplo, de ter interesses mais em coisas com movimentos repetitivos. Isso já tem a ver ali com circuitos relacionados a uma outra área, que tem a ver com o giro fusiforme, que se ativa muito em pessoas que não são autistas, quando a gente vê cenas sociais, quando a gente vê vídeos, pessoas, e aí a gente se interessa, como a gente se interessa, a gente cria mais oportunidades de aprender, de imitar, de interpretar. Como a criança autista tem menos ativação nessas áreas, quando ela vê a figura biológica, o ser social, Então, essas áreas se ativam quando ela vê movimentos repetitivos. E aí, a gente deixa, então, ela fazendo? Olha, não vai dar pra você evitar ou tirar, porque ela vai encontrar esses movimentos em vários lugares. Mas também, a gente não usa pra ficar incentivando a criança a ficar ali, porque enquanto ela fica ali, ela não tá aprendendo coisas do ambiente social, que é o que ela precisa muito pra viver, que é a base das alterações aí do autismo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar unir as duas coisas e encontrar um caminho do meio. Então, a gente pode fazer músicas junto com a criança que tá ali olhando o ventilador. A gente pode fazer materiais que simulem ventiladores pra interagir, pra ter trocas comunicativas com ela. A gente pode ensinar ela a apontar, ela a pedir mais, ela a verbalizar. Então, nós não vamos fazer nenhum dos extremos, nem tirar radicalmente, desliga, sai! E nem incentivar. Nós vamos aproveitar o interesse dela, restrito, pra incluir e trazer e estimular as áreas sociais. No meu livro SOS Autismo, eu explico a pirâmide, né? Eu construí uma pirâmide de zonas de conforto, zona de estimulação e zona de desregulação. Na zona de conforto, é quando a criança fica fazendo coisas que são muito confortáveis pra ela, que ela já sabe fazer, dos interesses restritos, estereotipados dela. Zona de estimulação é quando a gente consegue entrar na zona de conforto, mas gerar alguns estímulos junto com ela, que ajudam a construir novos caminhos no cérebro. E zona de desregulação é quando a gente invadiu demais, radicalizou e desregulou essa criança por algum motivo, ou por nossa culpa ou por culpa do próprio ambiente, da própria vida, que faz isso com todos nós. Então, o que a gente precisa entender é que, enquanto a criança tá na zona de conforto, seja ela com ventilador, com eletrônicos, com movimentos repetitivos, seja como for, ela não tá fazendo novas sinapses ou novos caminhos de coisas novas, não tá aprendendo coisas novas, principalmente do que é mais difícil pra ela, que é a interação, que é a comunicação social. Então, a gente precisa respeitar, saber quando essa criança já tá sobrecarregada, entender quando a gente consegue no momento certo, observando ela, se ela tá disposta naquele momento a gente tirar um pouquinho, dar um pouco de estímulos e deixar também ela viver um pouco nessa zona de conforto. E pra isso, a gente precisa observar e aprender a se conectar e aprender a gerar estímulos pra quando a gente tirar essa criança da zona de conforto, a gente não dá estímulos que sejam aversivos, que sejam chatos, que sejam demandas que vão fazer a gente perder essa criança. Sabe por quê? Porque senão ela vai querer virar as costas, fugir e ter horror a fazer qualquer coisa e só querer viver na zona de conforto. E a gente perde oportunidades de ensinar e de se conectar com esse pequeno. É importante, é um processo, é longo, mas a gente consegue. Estamos aqui pra unidos, juntos, irmos além. Então, escreve aqui embaixo como que é aí com o seu pequeno. E dá um joinha nesse vídeo se você achou importante. Beijo grande, tchau, tchau!